Me diz uma coisa, você sabe da nossa amizade aqui, agora eu vou falar um pouco sério pra que as pessoas... Sim, vamos entrar na nossa ação. É, você sabe da nossa amizade, a gente se conhece há muitos anos realmente, né? Você vê que a gente brinca e tudo mais, mas eu tenho um carinho muito grande por você. Você foi uma das melhores amigas do meu irmão, lá de Uberaba. Meu irmão morou em Uberaba, quando a gente se conheceu. Nós nos conhecemos de anos, a gente tá falando aqui de... De anos, né? De anos e noventa, bicho, então tem vinte e poucos anos de amizade. Sim. Quando saiu aquela matéria do Fantástico, eu fiquei muito preocupado. Primeiro até porque você estava pra vir aqui do programa, tudo marcado, pá, 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 e de repente a gente recebeu um recado, olha, a Uber ficou doente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E isso foi numa terça-feira e no domingo saiu aquela notícia que foi uma coisa... E nós ficamos muito, eu principalmente, eu, Sérgio Malandro, fiquei muito preocupado, porque como a gente gosta muito de você, a gente ficou sem entender nada. Sim. Sem entender nada e a coisa, cada um falava uma coisa, cada um falava uma coisa, falava assim, olha, bicho, eu conheço a Nubia, eu conheço a índole da Nubia, eu conheço o coração da Nubia há muitos anos, eu conheço o seu caráter, eu sei quem você é, né? Porque eu conheci você há vinte e poucos anos, então eu sei até onde... Só que eu não entendi nada, se você quiser falar de repente... Quero, quero. Porque muita gente aqui... Porque ela é autêntica, né? Fica à vontade, entendeu? Até para as pessoas que gostam de você poderem entender, porque quando a gente anunciou que você vinha aqui, muita gente falou, puxa vida, eu amo tanto a Nubia, ela está bem, como é que foi aquilo, o que aconteceu e tal, então ninguém ficou sem entender nada. Eu vou contar o contexto da história, sim, mas primeiro eu queria agradecer a você e algumas outras pessoas também da imprensa que realmente falaram exatamente o que você está dizendo. Eu conheço a Nubia, eu conheço o caráter da Nubia, o sofrimento da Nubia, as depressões da Nubia, e realmente sei que ela não está envolvida nisso. Seria uma grande espanto para mim se eu realmente estivesse envolvida nisso. O caso aconteceu pelo seguinte, hoje eu já posso falar, antes eu não estava podendo falar, até porque eu não tinha me pronunciado. Quando você tem um processo contra você, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar um advogado para te orientar o que fazer, qual é o teu próximo passo. A gente é muito bocudo, a gente quer sair falando para todo mundo, peraí, eu não tenho nada. E assim, a primeira coisa que os advogados, até você achar o advogado certo, até acertar o dinheiro, que é um valor nada barato, eu não poderia me pronunciar. A primeira coisa que ele falou assim, fica quieta e cala a boca. Como é que ele falou? Tenha paciência. Eu falei, é a única coisa que eu não tenho na vida. Ele falou, então você vai aprender a ter. Ele falou, nesses processos você não sai falando, eu sei que você é uma pessoa de mídia, eu tenho outras pessoas aqui. e você vai, você está contratando a gente, que é o OCM, advogados, e daqui para frente você vai fazer exatamente o que a gente pedir. Primeira coisa, você não vai atender ninguém, você não vai em lugar nenhum, nós estávamos marcados. Claro, claro. Tudo tem um porquê, porque eu ainda não tinha deposto, enfim. O que aconteceu? Essa pessoa, essa quadrilha estava sendo investigada por determinados itens, eu acho que tráfico de mulheres internacionais, tráfico de cartão de crédito. Existiam várias agências que eram falsas. E em 2019, eu fiz uma ação de publicidade, o public post que a gente faz no Instagram, para ele. Inclusive, eu tenho esses vídeos, foi apresentado para o Ministério Público, que é onde eu faço o contato, ele faz o contato comigo, e me pede algumas indicações. Só que no contexto que está, a conversa que ele fala, e a minha conversa, ela não está aqui, mas eu estou te indicando o SS, e eu estava indicando realmente as meninas para fazer, porque eu fiz a merchandising para ele, de maquiagem, que ele tinha, ele tem, não sei se tinha, não faço ideia onde ele esteja. Ele tinha a maquiagem dele e queria que eu fizesse essa publicidade. Acertei tudo direitinho, recebi os produtos, inclusive dei para a minha filha, e publiquei isso. Me apresenta mais algumas pessoas? Apresento o que vocês ouviram no áudio, eu falando, ah, fulana não está, estou te mandando essa, inclusive mais fotos minhas, não sei o que, sou eu falando mesmo, mas para um determinado trabalho. Só que vem dentro de um contexto de uma investigação de tráfico internacional de mulher. Porque você foi acusada de quê, afinal? Não, eu estava sendo investigada, eu não fui acusada a hora nenhuma, inclusive, eu tenho uma boa notícia para todos vocês, o Ministério Público pronunciou, não sou denunciada, eu fui investigada porque tinha essas conversas, né? E que é, de fato, você está sendo investigada, você, Sérgio Malandro, por um tráfico, não sei o quê, eu ligo para você para falar, Sérgio, vamos ali naquele puteiro ali, comer fulana de tal, vamos fazer um negócio com ela, e você é investigada, porque eu estou dentro de um contexto de uma conversa com você, você está sendo investigado pelo tráfico de drogas, tá? Então, é normal eu ter sido investigada, ponto. A Polícia Federal fez exatamente o correto, investigou, viu direitinho, hoje o Ministério Público já se pronunciou. O ruim de toda essa história é que quando acontece, né, que você é uma pessoa conhecida, você se torna, naquela semana, o símbolo, né? O olho do furacão. O olho do furacão. E o Ministério Público, se pronuncia, sai uma notinha desse tamanho. Deixa eu te... Dá aqui o celular que eu vou te mostrar a notinha. É verdade. Que é uma coisa assim que me deixa muito chateada. Porque você saiu todas as manchetes, chegou a sair o Fantástico. O Fantástico, eu acho que devia dar agora um relato. Eu procurei os meus direitos, né? Eu acho que você pode... Pedir, porque assim, eu quero... E eles vão dar. Não dá. Não me der. Não, eles vão dar. Eu acho que eles vão dar. Se você procurar a pessoa certa, e você foi inocentada, porque realmente isso trouxe muito desconforto para quem gosta de você... Eu acho o seguinte... Lê aí, Lúcia. Vixe, mano. Lê aí, porque essa... Bom, vamos lá. O MPF ofereceu a denúncia... Como é que vem? Ofereceu a denúncia contra a modelo... Não ofereceu a denúncia. Não ofereceu. Não ofereceu a denúncia contra a modelo... Contra a modelo Nubia Oliver, que também foi investigada no caso suposto de participação, no esquema de... Porém, a polícia irá analisar em outros... Inquéritos. Inquéritos, celulares e perícias e etc e tal. Mano, na verdade é o seguinte... Você... Legal essa nota aqui. Não, ela é... É muito importante para as pessoas que gostam de você... Mas, mano, mas deve ser o seguinte... Saberem o que aconteceu disso tudo, porque foi... Serginho, eu tentei. Está saindo fantástico. Eu tentei. Eu tentei. O mundo ficou... Então, vamos marcar o fantástico aí, gente? Vamos... A hashtag aí, fantástico. Eu pensei... Porque é muito chato a galera, às vezes, falar... Denunciar e só falar, tipo, do que sai. Sim. E depois vamos te dar uma explicação final. E foda-se. Então, assim... Eu acho... Eu jamais vou entrar em briga judicial. Não quero comprar. Não é porque é grande ou pequeno. Mas eu gostaria, assim, que o Fantástico e outras pessoas pudessem, pelo menos, dar essa nota do MP. Com certeza. A Núbia vai continuar dentro de um processo? Claro que vai que esse processo não terminou, tá? Sim, sim. Ele vai continuar ali até se arquivar tudo, aquela coisa. Mas eu não sou denunciado. Ponto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.